Bom dia, pessoal. Vamos dar início, então, à sexta e última sessão de comunicação de Papers, que dá essa primeira fase do Simpósio Internacional de Música Nova, que é a fase online. Então, essa sessão está começando agora às 11 horas, e vamos ter três apresentações. A primeira delas, do Austeclínio Lopes de Farias, Modes and Grids, The Struggle Between Quantity and Quality in Musical Composition. A segunda, do Lucas Mateus da Silva, Lucas Mateus Silva, desculpa, Música Eletroacústica e Música Concreta e Instrumental, Elaborações para uma Escuta Criativa a Partir das Reflexões de Helmut Lahrmann. E a terceira, do Rafael Villani Domiciano, The Virtual Score in the Repertor of Mixed Music in Real Time. Bom, então vamos dar início. Lembrando que a gente vai circular o link para a lista de presença, para todo mundo precisar de certificado, então acesse o link, preenche o formulário, e após o evento a gente vai conseguir enviar esses certificados. também lembrando que ao longo das apresentações você pode postar perguntas ali no chat, que na última, após as três apresentações, a gente passa para os autores. Ok? Então, boa apresentação a todos. Começamos ali com Modes and Grids, The Struggle Between Quantity and Quality in Musical Composition, de Austeclínio Lopes de Farias. Obrigado. Olá, eu sou Austeclínio Lopes de Farias e pretendo nesta comunicação explorar um gesto que marcou a música ocidental do século XX, segundo os mais diversos autores e autoras, e sua relação com outros campos artísticos. Esse gesto se trata da autoimposição de limites específicos como processo constitutivo. Esta marca associará aqui uma variedade de esforços teóricos acerca da música ocidental do século passado, seja quando caracterizada por Weber, o rompimento com a ligação entre falo e melodia, seja quando Solunus enfatiza o contato fenomênico com o som como imperativo destinado a fazer. Por mais distantes que esses autores podem aparentar ser, com Weber centralizando os pressupostos racionalistas que caracterizam essa música e Solunus apontando justamente para as dimensões intracategóricas que uma racionalidade clássica ignoraria, autores como esses não deixam de esbarrar na partilha de um mesmo diagnóstico. Este é a emergência de uma prática que recusa tanto uma construção refém de estruturas pré-moldadas e historicamente cristalizadas, quanto uma crença que presume a necessidade de uma linguagem de objetos privilegiados para a organização da dimensão tanto processual, por parte de quem compõe, quanto auditiva, por parte de quem escuta. Porque estes autores, como diversos outros, iluminam finalmente, é a maneira como o século XX testemunhará uma série de práticas que se caracterizam pela sistematização de leis construtivas particulares, e com isso uma internalização da noção de material, enquanto fragmento capaz de gerar estrutura, ao invés de uma parte que preencheria um todo uma forma já firmada antes mesmo do contato entre compositora ou compositor e objeto. Não será gratuito, por exemplo, que um compositor e pensador como Schaeffer elaborará a maneira como alguns objetos historicamente compreendidos como distantes ou mesmo impossíveis de serem determinados como musicais, quando encarados como elementos construtivos para a composição, demandam uma categorização, uma denominação, que nasceria somente após o contato com o elemento sonoro. Esta elaboração, que desafia determinações que antecipam o objeto, não se daria somente por parte do artista, mas igualmente por parte do receptor, como demonstra Pierre Boulez e sua noção de ângulo de audição a posteriori, isto é, uma audição que é deslocada das funções historicamente fixadas. A maneira que o filósofo e compositor Rius de Fur encontrou de sinistizar esse gesto presente em diversas experiências do século XX foi mediante o conceito de involução. O autor lançou a mão deste conceito para conceber uma composição que é estruturalmente internalizada, o que consistia no núcleo tradicional da música, harmonia, contraponto, linearidade das vozes e acordes, ritmo, métrica, tornou-se seu involutor, o que, por outro lado, pertencia à ordem das determinações adventícias da composição musical e, portanto, foi rejeitado na periferia, polaridades dinâmicas, uso construtivo de timbres, qualidade de profundidade e transparência do campo colorido, textura, grão, densidade, plasticidade, adquiriu um caráter central e agora faz parte da intimidade da estrutura. Mas este movimento evolutivo não marcou apenas correntes musicais do século passado. A construção mediante a recusa de projetar no material a integrabilidade que ele antecipa se encontra em diversos campos artísticos. Talvez um exemplo adivinho da pintura, o teórico Kahneman Kuhnberg, seja nos últimos para pensar do que se trata a relação entre introdução, material e constrição. Kuhnberg contata com sua teoria tipificada como modernista que o elemento propriamente particular da arte pictórica é a planaridade. As constrições prescritas pela natureza do suporte plano adequado serão, segundo o teórico, examinadas pelos pintores na virada do século XIX e XX. Segundo Kuhnberg, essa investigação ergue-se uma estratégia que consiste em buscar a liquidação de elementos importados de outros campos artísticos. Por exemplo, uma pintura, as dramatizações e narrativas da prática literária seriam negadas, assim como as características escutóricas de biometria e tridimensionalidade. Eliminando a imitação e a importação, a pintura centraria seus objetos particulares como elementos estruturantes e não ilustrativos. As propriedades dos materiais, como, por exemplo, do suporte ou da tinta, são assim explicitados ao receptor de manuseira plástica. Se faz necessário, neste momento, elaborar um pouco mais do que se trata a noção de material, mas, afinal, esta noção não diz respeito somente a elementos como o som, a tinta, instrumentos ou pincéis, mas, igualmente, a dispositivos de organização, princípios construtivos particulares ou normas intrínsecas, como colocam David Borgel e Christian Thompson. Seja mediante materiais concretos ou dispositivos de construção, Borgel e Thompson demonstram como a constrição, a autoimposição de limites criados, desta vez, particularmente pelo artista, inserem um impeto maiormente processual, na medida em que a regra torna-se tão excessiva que ela, na verdade, se transforma em um jogo cujo do dobramento é nebuloso. A constrição força a fatura para além de sua naturalidade, paradoxalmente exprimindo, assim, os excessos que a regra foi feita para conter. Nesse sentido, sugerimos como a noção de planaridade de Greenberg pode se referir tanto à constrição do suporte enquanto material concreto, imanência da matéria-prima, assim por dizer, lei esquemando aquilo que é próprio da cor, do som, por exemplo, quanto à constrição destas normas intrínsecas. Em última instância, a planaridade se trata no presente contexto como a temporária entrega do artista a limitações autoimpostas como estratégia para se chegar em resultados inesperados, tanto para a produtora, tanto para o receptor. Resultados que tensionariam e transcenderiam um sorfejo, um olho, um ouvido ou uma mão automatizada por categorias fossilizadas. É nesta chave que Hofko insere a maneira como o meio pode, por si só, levar alguém ao desconhecido, isto é, a descoberta de novas estruturas, que inspiração é o meio, coloca o pintor. Mas existe ainda outra relação curiosa que a música possui com a noção de planaridade, segundo de Furr e seu texto, o artifício da escrita na música ocidental. Uma relação bem mais literal. Falo aqui da planaridade da folha de papel, da partitura, do suporte, que é a representação bidimensional. O curioso paradoxo que de Furr pinta no artifício da escrita é a maneira como, na música, a imanência do suporte enquanto escrita, enquanto abstração, que privilegia uma lógica perguntativa e combinatória entre elementos visuais e fragmentados, resultou, em diversos casos, na imanência do som, do material próprio da experiência musical. Isso ocorre, segundo de Furr, devido ao radical afrouxamento de gestos oriundos de uma cultura tida como maiormente oral, ou pelo menos anterior à Ars Nova e sua consolidação da representação relativamente detalhada de valores duracionais, que acabam por possibilitar uma criação que se faz primeiramente mediante a escrita e, em segundo momento, transferida para um instrumento. Cá nos encontramos novamente, na música centrada na imanência, naquilo que lhe é próprio e que escapa a representação, naquilo que é incontornavelmente contingencial e contemporâneo a si mesmo. Mas o interessante de observar é a maneira como o que devolve o inesperado, a promessa do ainda não formado, a prática, não seria a prevalência e a centralidade de um sujeito que domina certeiramente o material eternamente disponível. O diferente, o novo, emerge aqui justamente de uma relação errante e jogável com o artifício, com a tecnologia. É esta, na sua dimensão que tensiona os gestos e as categorias que se firmaram como seguindo a natureza, que lança o produtor em direção ao desconhecido, aquilo que escapa a sua imagem. Existe um recurso, talvez menos explorado na música que em outras artes, como na pintura e no cinema, que buscou centralizar uma produção e recepção voltada à involução, ao antipredicativo, aquilo que está à beira de seu objeto. Se trata de estratégias baseadas em um movimento que metaboliza uma convergência entre atrofia e dinamismo, repetição e diferenciação e forma o objeto do processo. Finalmente, trata-se da radicalização desta noção de constrição como construção, tanto por um ponto de vista processual, tanto no resultado final da obra. Se trata de um problema que se preocupa não com a maneira que as dimensões involutivas podem ser manipuladas, mas como fazer com que esta seja no centro da experiência estética, mediante um jogo combinatório que se dá sobre uma superfície clara. Buscaremos demonstrar a maneira como Volpi, Osus, Stravinsky e Feldman se utilizam de ordens combinatórias e permutativas, própria da equivalência entre elementos que uma superfície plana sugere e dispõe para centralizar o involutivo. A relação que Volpi possui com o ímpeto artístico europeu do século XX não seria caracterizada maiormente pela radical compulsiva recusa de a prioris formais, abandono de desenho e liquidação integral de objetos reconhecíveis. Antes de tudo, a problemática abordada por Volpi reside na investigação da forma necessária para assegurar que o conteúdo da experiência seja ao cabo de natureza involutiva, abarcando o gesto, a cor, o pigmento e sua interação com a formalidade do suporte. Para isso, Volpi fará uso sistemático da repetição e reinteração como ferramentas articuladoras de um movimento duplo, conforme a repetição abstrai a percepção das extensividades, direciona as intensividades. Refere-se aqui ao uso de suas notórias bandeirinhas, um retângulo e um triângulo cortado, que, conforme se repetem exaustivamente, descentralizam o olhar do contorno de tais figuras e, consequentemente, direcionam o receptor ao que constitui as figuras biométricas. Os diversos rastros de pinceladas nos direcionalidades variam de bandeira para bandeira com a maneira com que é a cor que articula o vai e vem entre figura e fim do indetrimente do resino. Esta padronização das figuras ainda põe em primeiro plano, sobretudo, a textorialidade da têpera. É este material que fornece de rastros de surfatura acoplada com a vivacidade da pigmentação. Segundo o Lá de Bezos, o procedimento de Volpe consistia em primeiramente desenhar um grid, uma forma de modelinhas. Em seguida, encontrava as principais cores, normalmente duas ou três, e preenchiava os retângulos e triângulos da forma. Depois, partia para as cores secundárias e seguia preenchendo a forma, sempre procurando direcionalidades e relações espaciais. Nas poucas figuras que restavam pelo livro, e aqui entra o grande porquê de seu método, Volpe escolhia livremente cores geralmente contrastantes que eram selecionadas de forma completamente arbitrária e experimental. A estabilidade de todo o processo até aqui suporta a livre escolha de cores frequentemente distantes no final da construção cromática do trabalho. Tão livre era esta etapa, a última, que o artista costumava pedir para amigos sugerirem cores. Suas bandeirinhas, como motivo único que englobam um quadro por inteiro, totalizando assim o all over, assim designado por Greenberg, em uma estratégia de planarização que consiste em cobrir toda a superfície do quadro com um sistema fortemente indiferenciado de motivos uniformes que geram a impressão de que poderiam ser continuados indefinidamente, garantindo homogeneidade e unidade em termos motivos e possibilitando heterogeneidade e dinamismo em termos de gesto e cor. Essa serialização resulta na experimentação da impolução de cada elemento da pintura. O diretor japonês Yasujiro Ozu também mostrará a mão de um jogo combinatório como maneira de organizar a estrutura de seus filmes. Daisuke Miao nos demonstra como Ozu, primeiramente, elabora pequenos desenhos que ilustram pessoas dispostas em um local, em plano estático em forma de desenho, sem qualquer tipo de narrativa ou história associada. Após acumular múltiplos desenhos, os dois rearranjam cada desenho sob a superfície de uma mesa, privilegiando unicamente a sequencialidade visual e não narrativa de cada rearranjo. Somente após comportarem as ordens dessas imagens, a preparação do filme se inicia. Novamente, a montagem do filme não se dá com o intuito de articular claramente uma narrativa já escrita. Esta emerge de maneira surpreendente para Ozu e Noda a partir de um jogo essencialmente visual, calcado na permutação e combinação de materiais planalizados em primeiro momento que falentes. O diretor, persistindo nesse gesto serial, também realiza jogos duracionais com seus espaços intermediários, seus prédios, copos, janelas, mares que flutuam entre duas cenas. Como demonstra Bordwell, Ozu costumava atribuir a um enquadramento um valor de duração, por exemplo, X, e no próximo, Y, para no terceiro, durar X mais Y. Desta maneira, nasce uma espécie de ritmo dos cortes de Ozu. O mesmo serve para o posicionamento de seu enquadramento, com o diretor serializando, isto é, encontrando padrões combinatórios e sequencialidades distintas entre diferentes alturas da câmera. Com esta constrição, este jogo colocado, o processo de montagem de Ozu se dá a partir de somente duas ações, o enquadramento e o corte. Seus princípios construtivos particulares permitem com que Ozu equivale, ou planarize, seus enquadramentos como unidades pictóricas, convidando o receptor a sua apreensão, não enquanto partes da cadência de uma narrativa, mas enquanto relação entre imagens. Assim, o diretor descentraliza a fala, a história, a narrativa e volta ao espectador justamente as sínteses que se dão entre as imagens ou mesmo tensões de uma mesma imagem. Por isto que o diretor enfatiza os cantos de seus enquadramentos, reforçando a forma quadrada do enquadramento do quadro, centralizando o olhar para a composição pictórica. Não à toa, o diretor colocará que, quando elabora um roteiro, não pense sobre línguas e palavras. O compostor Silvio Ferraz em seu Notas do Caderno Amarelo deixa clara a centralidade do espaço gráfico para Igor Stravinsky. Os manuscritos da Sagração da Primavera ilustram como Stravinsky após compor um curto motivo, por assim dizer, atribuiu a esse fragmento uma letra, por exemplo, a. O compostor, então, compõe um próximo trecho e depois mais um e assim por diante, sempre atribuindo uma nova letra. Desta forma, o compostor pode realizar diversas combinações, ordenações e até mesmo sobreposições com essas letras, ou seja, com seus fragmentos musicais. Assim, Stravinsky alcança uma forma mediante uma espécie de quebra-cabeça no qual todas as peças potencialmente se encaixam, onde fragmentos musicais reaparecem ao lado ou sob diversos outros e, durante isso, sutilmente variando-os. Stravinsky materializa finalmente, através de permutações, combinações e sobreposições que a bidimensionalidade do suporte plano, que é a partitura, dispõe uma forma musical construída mediante a colagem de partes inicialmente autônomas e isoladas, uma estratégia bastante presente no campo das artes visuais. Morton Feldman tomará emprestado de Stravinsky esse procedimento. O compositor elaborará, a priori, um número definido de compassos por sistema, característicamente nove, e funcionará como sua forma, não muito diferente de como visto em Volpe. Em seguida, sobre a superfície da folha, encontrará direções visualmente contínuas, como, por exemplo, as diagonais ou com padrões que reaparecem a cada quatro, dez, vinte compassos, de diversas maneiras, para palatinamente alterá-las. Feldman mesmo já apontou como tal procedimento, articulado através do rearranjo de poucos objetos sonoros, padrões, como eles chamavam, possuem uma semelhança notável, tanto sonoramente quanto na aparência das partituras, por exemplo, com Mondrian, que, por sua vez, nos devolve um Volpe. Os referidos procedimentos vistos nesses três artistas, procedimentos esses que não deixam de se aproximar da noção de serialidade, apresentam-se para o polo receptivo como uma multiplicidade de processualidades que se entrelaçam em torno de um número reduzido de motivos, sejam musicais, sejam visuais, sejam um fragmento sonoro, uma bandeirinha ou o enquadramento de uma personagem. Esta unidade ou constrição notílica, caracterizada pela unipresença de um objeto que se desdobra ao longo de toda uma obra, situa e suporta as combinações seriais, conferindo-lhes uma tangibilidade sensorial e não somente no papel, assim por dizer. Sem tal presença, a constância do objeto, a multiplicidade de processos, corre o risco de se desdobrar fenomenologicamente como descontinuidade e aleatoriedade. Os jogos combinatórios e permutativos são, em última instância, elementos que se aplicam sobre um objeto a princípio e não são eles próprios objetos téticos. Isto é dizer que na sutil ficção entre a constância do motivo e suas distintas aparições fragmentadas, não linearizadas, se desvelam às dimensões ítimas, inabituais e secretas do meio deste incontornável colaborador de todo e qualquer trabalho. Muito bom. Acabou de repente, uma pedrada só. muito bom aqui. Bom, vamos para a segunda apresentação do Lucas Matheus Silva, música eletroacústica, música concreta e instrumental, elaborações para uma escuta criativa a partir de reflexões de Helmut Lahrne. Olá, eu me chamo Lucas e atualmente sou aluno do Programa de Pós-Graduação em Música da UNESPAR. Nessa comunicação, apresento o trabalho intitulado Música Eletroacústica e Música Concreta e Instrumental e elaborações para uma escuta criativa a partir das reflexões de Helmut Lahrne, que surge a partir da minha pesquisa de conclusão de curso na graduação e que agora dou continuidade no mestrado iniciado nesse semestre. No entanto, enquanto na graduação direcionei os estudos sobre Lahrne estritamente pela vinha instrumental, atualmente tenho buscado analisar os seus pressupostos estéticos enquanto possibilidades também aplicáveis ao contexto da música eletroacústica. Bom, então, inicialmente a problemática dessa pesquisa surge da seguinte questão, de que maneira é possível pensar os pressupostos estéticos de Lahrne que são voltados majoritariamente para a emergência do som e do gesto enquanto modelos composicionais aplicados à música eletroacústica? Então, o objetivo passa a ser, para além de uma relação meramente tecnomófica, buscar as intersecções entre a música eletroacústica e a música instrumental a partir dos pressupostos estéticos de Lahrne, visando a possível construção de modelos composicionais para a música eletroacústica. metodologia, então, seria primeiramente analisar as proposições estéticas de Lahrne a partir de seus próprios escritos, notadamente os tipos sonoros da nova música, analisar suas teses sobre o compor, compreendendo o significado da construção de um instrumento em sua poética, analisando os pressupostos implicados nessa categoria, que são o paradigma instrumental, o tateamento, as famílias sonoras e o instrumento imaginário, que também é conhecido como meto-instrumento, e as tipologias sonoras. Os procedimentos metodológicos, então, inicialmente, para essa comunicação, serão utilizados como modelo de análise um trecho da obra Got Lost, de 2008, para piano e soprano, buscando compreender de que maneira Lahrne dispõe os planos instrumentais discursivamente a partir da relação morfológica entre as famílias sonoras e seus vetores conectivos. Para tal, apresenta primeiramente a escrita do trecho em questão e, posteriormente, a análise da escritura com o auxílio do espectrograma no programa Sonic Visualizer, buscando evidenciar o comportamento morfológico das famílias sonoras a partir do âmbito espectral. Nesse contexto, então, o principal objetivo da análise é compreender de que maneira Lahrne constrói o instrumento vocal e estabelece no plano das famílias sonoras enquanto contraponto ao piano, ora pela similaridade, ora pelo contraste. Bom, então, na sequência eu vou colocar os primeiros três minutos da peça, é uma peça de aproximadamente trinta minutos e, então, posteriormente, a gente parte para a análise da peça em si. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Amém. 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 Por exemplo, podemos observar um trecho da partitura com a sua respectiva representação espectral. No primeiro quadro, nota-se a emissão vocal por parte do pianista do som consonantal S, portando uma grande quantidade de conteúdo espectral. Tal emissão se conecta com os pequenos acentos vocálicos realizados pela soprano no quadro 2. Já no quadro 3, a partir do fonema hi, a soprano estabelece novos motivos rítmicos, formando um pequeno som cadência para o quadro 4. Neste quadro, o pianista toca diretamente as cordas do piano e tal sonoridade é reelaborada pela soprano a partir das consoantes F e R. Neste segundo exemplo, é possível evidenciar um som cadência a partir do processo que se estabelece na transição do primeiro para o segundo quadro. No primeiro quadro, os sons percussivos consonantais emitidos pela soprano formam um amálgama com os enunciados vocais emitidos pelo pianista. No quadro 2, também se apresenta uma sonoridade semelhante aos recursos de raspagem de teclas utilizados por Lehmann em Gero, tornando ainda mais evidente a proximidade morfológica entre os dois materiais empregados nesse contexto pelo compositor. No terceiro exemplo, podemos observar uma transição entre diferentes tipologias, compreendida aqui enquanto um interessante meio de elaborar os contrastes discursivos visando o desenvolvimento do som estrutura. Aqui, dois sons dotados de bastante ruído espectral airado são realizados tanto pela soprano quanto pelo pianista, a partir do fonema He, desvoseado. Tal sonoridade é imediatamente sobreposta por sons vocálicos emitidos pela soprano e por uma extensa melodia executada ao piano, com um comportamento espectral próximo à tipologia definida por Lehmann como som flutuação. Então, os resultados preliminares até então. Primeiramente, nota-se que, através da abordagem espectromorfológica, há, nesse contexto, uma aproximação dos procedimentos empregados a metodologias próprias da análise no contexto eletroacústico, como a espectromorfologia de Dennis Smalley. No entanto, é preciso considerar dois pontos cruciais para essa abordagem, sendo, primeiramente, a fenomenologia do gesto em Lyman, e, segundo, uma fenomenologia da própria esputa, ambas agora consideradas a partir da perspectiva da música eletroacústica. Portanto, pretende-se, a partir das análises preliminares da poética de Lyman, estabelecer um diálogo com a fenomenologia de Glenn Fusser, buscando compreender de que maneira seus aportes teóricos, notadamente o conceito de caixa preta aplicado à esputa, pode corroborar com os objetivos dessa pesquisa. Então, aqui algumas referências bibliográficas sobre o trabalho que tem sido desenvolvido até então. E isso. Muito obrigado pela atenção. Muito bom, muito bom, Lucas. Vamos para a terceira e última apresentação, antes da sessão de debates. E, lembrando só da lista de presença, quem precisar, já está ali no chat. The Virtual Score, the Repertorio of Mixed Music in Real Time, do Rafael Villani, domiciano. Olá, meu nome é Rafael Villani, e eu vou apresentar meu trabalho sobre a partitura virtual no repertório de música mista em tempo real. Minha proposta é apresentar um pouco desse conceito pensado pelo compositor Felipe Mano Ri para descrever sua própria prática composicional e apontar para a possibilidade de como essa ideia pode ser usada como uma ferramenta conceitual para abordar o repertório de uma forma mais ampla. Eu me refiro aqui ao repertório de música mista em tempo real, isso é a música que combina a performance vocal e o instrumental com os sons eletroacústicos produzidos durante a performance. em oposição a música mista em tempo de ferido, aquela que é feita com sons produzidos em estúdio, fixados em algum tipo de mídia e difundidos durante o concerto. Esse repertório surge nos anos 60, com o Live Electronics, as abordagens empíricas e experimentais de se explorar sonoridades eletrônicas nos palcos, mas nas décadas seguintes, com as inovações tecnológicas na área de computação musical, especialmente síntese digital e informática musical, fazem com que a interação em tempo real ganhe um outro significado, especialmente no contexto cultural da França. De acordo com o Manu Rie, a separação entre os compositores de música instrumental, representado pelo Boulez e o domínio musical, e os compositores de música eletroacústica, representado pelo Pierre Schaeffer e o GRM, faz com que a música mista em tempo real apareça como uma solução para os compositores franceses de música instrumental incorporarem as possibilidades das novas tecnologias na sua própria linguagem musical, já que a música concreta era vista como apenas uma forma de colagem de sons de pouco valor musical. Nesse contexto, o surgimento do ICAM, fundado por Pierre Boulez, fortemente inspirado na estrutura multidisciplinar do Karma da Universidade de Stanford, vai ser importante para o desenvolvimento do repertório, especialmente pela criação de tecnologias específicas para a interação em tempo real. A gente está conseguindo as invenções do sintetizador 4X, pelo Giuseppe Junior, capaz de sintetizar até 2.000 ondas senoidais simultaneamente, e a flota MIRD do Berber Coal, que é um instrumento híbrido capaz de se comunicar diretamente com o computador. As tecnologias foram importantes para o desenvolvimento do ciclo de peças Somos X Máquina, do Filipe Panuhi, que ao longo dos anos 80 e 90 vão explorar de forma pioneira a interação entre os instrumentos e os computadores. Depois de compor a primeira peça do ciclo Júpiter para a flauta solo-eletrônica, utilizando a flauta mídia em U4X, Manuhi compõe Pluton para piano-mídia eletrônica, que se beneficia da maturidade das tecnologias de tempo real da peça anterior, e na qual ele vai solidificar o conceito de partitura virtual. Como mencionado anteriormente, o conceito surge numa tentativa de aproximar as possibilidades da música eletroacústica na linguagem da música instrumental, especialmente na representação simbólica da partitura. Nesse sentido, o compositor tenta trazer para a música mista dois aspectos da partitura. Em primeiro lugar, a sua forma de representar os sons, e em segundo, a virtualidade da sua interpretação. O primeiro ponto refere-se à capacidade da representação de uma partitura conseguir abstrair uma realidade musical em diversos parâmetros que podem ser trabalhados independentemente e, ao mesmo tempo, se conectam para criar algum tipo de significação musical. Aqui as técnicas de síntese digital, que vão surgir a partir das pesquisas do Max Matthews, do Jean-Claude Rizet, entre outros, vão ser importantes para que o compositor consiga essas abordagens paramétricas para compor o som em si, para citar o próprio Rizet. O segundo ponto refere-se ao fato de que a partitura, enquanto código, sempre tem um grau de indeterminação ou virtualidade ao ser decodificada por um intérprete durante a performance. O nível de indeterminação em cada parâmetro varia, mas o compositor argumenta que essa indeterminação é inerente ao processo de interpretação. Um exemplo desse tipo de indeterminação pode ser visto na temporalidade de uma obra, por exemplo. Todas as durações e andamentos estão sujeitas a pequenas situações, tanto não intencionais, como muitas vezes também em resultado de decisões interpretativas deliberadas, de fraseados, coordenamento, que não seguem precisamente as indicações metronômicas, fazendo com que os valores de duração de cada nota sejam, em cada interpretação, um pouco indeterminados. O Manu Rinton vai definir a partitura virtual como uma partitura em que se conhece a natureza dos eventos, mas não os seus valores exatos, buscando incorporar a indeterminação intrínseca à performance instrumental e à indeterminação da partitura na música eletroacústica, especialmente através de processos estocásticos e da extração de dados diretos da partitura, da performance. O compositor vai definir duas necessidades técnicas para a implementação da partitura virtual. A primeira delas é o reconhecimento da partitura, a capacidade do computador de reconhecer um evento da performance instrumental de acordo com uma sequência de eventos pré-programados correspondentes à partitura, e a segunda é o monitoramento da partitura. A capacidade do computador de extrair dados da performance no momento em que ela acontece, como uma forma de transmitir a indeterminação instrumental diretamente para os processos eletrônicos da parte eletroacústica. Nas peças do ciclo sonos ex-máquina, ex-máquina criada junto com o conceito, o reconhecimento de partitura era feito através da comunicação direta dos instrumentos híbridos com os computadores através de protocolo mídia, que comparava os dados recebidos com uma lista de eventos, e dessa forma conseguir identificar em que momento os eventos eletroacústicos de síntese ou transformação de som deveriam ser engatilhados. O reconhecimento de partitura permite, então, uma flexibilidade temporal dos sons eletroacústicos que não existiam na música mista em tempo diferido. Nessas mesmas peças, o monitoramento de partitura acontecia de diversas formas, mas especialmente através da análise espectral dos instrumentos, que é, então, usada para controlar o processo de síntese, como acontece com o módulo cumbo do patch de Pluton, que usa energia espectral em uma região de frequências do piano para controlar sintetizadores de síntese antiva da mesma região. Ainda que a ideia de partitura virtual tenha sido pensada por Manuí para descrever seu próprio pensamento musical a respeito da música mista em tempo real, ela pode ser usada também para, falando de outras obras do mesmo repertório. Isso pode ser atribuído ao fato de que a música mista não implica só na combinação de duas fontes sonoras diferentes, mas de duas maneiras de se pensar e praticar a música, de seus positivos materiais e institucionais também. Nesse sentido, a partitura virtual serve para descrever como a música eletroacústica assimila aspectos do código simbólico da partitura instrumental nos seus processos eletrônicos dentro do contexto da interação em tempo real, como uma forma de pôr em diálogo os dois universos sonoros. O primeiro exemplo de como a ideia de partitura virtual aparece no repertório acontece na obra Transcription, do praviolino Solo e Eletrônica, do Flomeneses. Dentre outras formas de interação ao longo da peça, existem três momentos de janelas, para usar um termo do compositor, que podem ser abertos pela parte eletrônica. Nesses momentos, o compositor arrastreia um conjunto de alturas tocadas pelo violinista, até que em algum momento aleatório, a parte eletrônica congela espectralmente uma dessas alturas, fazendo com que, ao ouvir o som eletroacústico, o violinista deve interromper a leitura normal da partitura, caminhar até uma instante próxima, e tocar uma partitura correspondente àquela janela antes de voltar para a primeira instante e para a leitura normal da peça, no ponto em que ela foi interrompida. Aqui, a noção de virtualidade não acontece apenas através da transmissão da indeterminação ou da performance instrumental para o material eletroacústico. Isso continua acontecendo, mas, além disso, existe um diálogo de mão dupla, em que a indeterminação do processo eletrônico também interfere na parte instrumental. Nesse contexto, a ideia de partitura virtual nos ajuda a entender a relação de interação que só pode acontecer na música mista em tempo real justamente pela combinação entre esse código simbólico da partitura com os processos eletrônicos em tempo real. Como mencionado anteriormente, os instrumentos híbridos faziam parte desse primeiro conjunto de peças de música mista em tempo real para facilitar a comunicação entre computadores, especialmente através do protocolo mídia. Hoje em dia, no entanto, a combinação dos instrumentos tradicionais com elementos eletrônicos, especialmente transdutores, sensores e microfones de contato, tem resultado no que é chamado de smart instrument. Um exemplo desse tipo de recurso aparece na peça Inside Out, do Carmen Emanuele Tiela, para três percussionistas e piano, um pianista, todos com instrumentos híbridos. O que é particularmente interessante na peça é que ela não utiliza oto-falantes, já que os transdutores são usados para difundir sons eletroacústicos diretamente no corpo dos instrumentos. Além disso, todos os instrumentos podem estar conectados entre si. De forma que um som de um tantã pode ser difundido para um bumbo, que em seguida pode ser transmitido para um piano, etc., criando uma espécie de instrumento híbrido coletivo. O compositor, então, precisa desenvolver estratégias composicionais que levam em conta essa relação entre o corpo do instrumento e o material eletroacústico. Em diversos momentos, o intérprete precisa entender como essas interações com o instrumento controlam o processo de síntese, por exemplo, ou até mesmo como os instrumentos estão conectados e interferem uns nos outros. Nesse caso, a trama complexa que conecta a fisicalidade dos instrumentos, os processos eletrônicos e as ações do instrumentista podem ser abordadas sobre o viés da partitura virtual, no sentido em que o compositor define a natureza das interações entre as partes, mas não a sua concretização precisa. Não é à toa que o compositor, o Carlos de Manantiella, associa a sua peça com a prática da musica e que nunca, aqui e agora, que em determinação faz parte da sua autenticidade. Além do desenvolvimento tecnológico na área dos instrumentos híbridos, as ferramentas de seguidores de partitura, de score following, também desempenham um papel importante para expandir as possibilidades da música em tempo real desde a década de 80. A principal dessas ferramentas baseia-se diretamente nas reflexões de Manu Ri, o Antiscope, que utiliza o modelo cognitivo para antecipar as ações do instrumentista de acordo com a partitura pré-programada. É uma obra particularmente interessante que se aproveita das possibilidades dessa ferramenta, sortindo no ar, para a Tielo e Eletrônica, do compositor Sacha Blondot. Na peça, o compositor utiliza diversas estratégias de sincronização entre o instrumento e a eletrônica através da linguagem do Antiscope para criar diversas camadas de temporalidades diferentes. Nesse caso, a ideia de flexibilidade temporal, que é uma necessidade artística imediata para o Noir, quando ele criou o conceito de partitura virtual, ganha múltiplas camadas. Na peça de Blondot, os eventos eletrônicos não só são disparados por as ações do instrumentista, como são dinamicamente conectados com essa temporalidade. Então, às vezes, conectam-se em apenas alguns pontos, às vezes, têm temporalidades completamente diferentes, às vezes, dialogam com o tempo do instrumentista a partir de processos, algoritmos programados pelo compositor. Então, nesse sentido, a ideia de partitura virtual serve para a gente entender como a temporalidade de todas as estruturas estão conectadas. A partir dos exemplos trazidos ao longo dessa apresentação, eu espero ter exposto como o conceito de partitura virtual proposto para o Noir serve para a gente entender uma propriedade particular da música mista em tempo real e sua capacidade de colocar em diálogo os meios de transmissão da música instrumental, especialmente através da representação simbólica da partitura e da música eletroacústica, através da elaboração de processos eletrônicos de interação em tempo real. Eu agradeço muito a oportunidade de expor o trabalho aqui no simpósio e a todos, e queria agradecer também a todos que acompanharam essa comunicação. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Nossa, três pancadas, né? Pessoal, vamos iniciar, então, a sessão de debate. Acho que vou até adicionar já o pessoal aqui na tela. Bom, parabéns pelas apresentações. Só para eu confirmar aqui, Rafael e Kino, vocês são estudantes de doutorado, é isso? Sim. Eu sou do mestrado. Ah, estou no mestrado. Estou no mestrado, é. E o Lucas no mestrado também, ótimo. Não, eu estou vendo, eu vi três pesquisas, assim, que estão em estágios diferentes, assim, mas também estão circulando ali dentro do mesmo objeto, interessante. Bom, antes de eu passar para as perguntas, até queria pedir para o pessoal que está online, se quiser postar perguntas no chat, eu passo para os autores aqui. mas antes de a gente entrar nessas perguntas, eu queria ver se vocês querem fazer alguma, colocar alguma questão, fazer alguma coisa entre vocês mesmo, aqui na mesa. Eu tenho uma pergunta para o Lucas. O trabalho do Lahrman, que também me interessa muito, eu queria te perguntar se você vê algum tipo de desenvolvimento transparente ou didático no trabalho do Lahrman, desde o final dos anos 60 para hoje, porque o Got Lost é um tanto distante do texto, das tipologias que ele pega. e, enfim, é sempre uma pergunta que surge quando admiradores do trabalho do Lahrman acabam conversando sobre esse desenvolvimento, essa cristalização que a obra dele vai tendo. Queria perguntar se você tem alguma observação sobre isso, porque claramente você está fazendo uma mediação entre momentos distantes do trabalho dele. De certa forma, a gente consegue perceber um pouco do início dos textos da produção, mesmo das tipologias e tal, quando ele está elaborando algumas obras que são temporalmente próximas dessa elaboração dos textos das tipologias, em relação especificamente a Got Lost, a gente consegue perceber talvez um pouco essa aplicação de um pensamento talvez tipológico, só que de uma maneira muito mais assimilada, eu acredito, a partir do próprio pensamento dialético. O Lahrman Prusser é um cara que tem toda essa pegada dialética. Eu acho que, mesmo que ele se distancie um pouco, talvez, propriamente daqueles textos que ele estava escrevendo ali das tipologias, que depois ele vai e reelaborar com as qualidades dos materiais, mas ainda assim, eu acredito que é possível, a partir da própria escuta e a partir de uma análise, assim, como estava sendo proposto aqui no vídeo, a gente consegue perceber algum, para mim, pelo menos assim, eu acho que fica bem claro que esse pensamento, de certa forma, tipológico, que ele está propondo ali na década de 60 ainda de alguma forma está ali, acho que principalmente ali pela maneira como ele vai desenvolvendo a escuta a partir dessas pequenas conexões entre tipologias muito distintas umas da outra, a própria maneira como, às vezes, não sei, enfim, um exemplo mais prático, a forma como a soprano vai emitir uma certa vocalidade, vocalidade no sentido de emissão vocal e isso vai ser reelaborado pelo pianista, seja também usando o artifício da voz ou do piano, então acho que tudo isso a gente está tentando pensar dessa maneira, ainda trazendo essa ideia de um meta-instrumento, de um instrumento imaginário, como diria o Padovani depois, mas eu acredito que por mais que exista essa distância temporal da obra em si com os escritos, eu acho que ainda é possível perceber, você comentou de um certo didatismo, é isso, eu acho que sim, eu acho que ele nunca abandona muito isso, eu acho que ele é bem coerente, inclusive, com os escritos, então, mas é isso, não sei se eu te respondi também, mas... Obrigado pela tua resposta, respondeu sim, respondeu, eu digo mais no sentido de, porque pelo menos na minha escuta, pegar peças mais recentes, talvez o God's Lost de fato, cria essa ponte com o trabalho antigo um pouco mais, mas o Grido, por exemplo, o terceiro quarteto, já me parece que tem alguns tipos de excessos que vão nascendo dentro desse método dele. Sim, entendo, é uma possibilidade. Inclusive, em Gotlocia, tem um pouco dessa discussão de que, eu acho que um pouco do que traz essa síntese, dessas duas, da própria maneira como ele trata a música vocal, porque em Gotlocia ele não necessariamente vai abrir mão do sentido, da palavra, do sentido semântico, ele traz isso também, coisa que, assim, nas primeiras obras ele trabalhava muito o aspecto fonético, mas em Gotlocia, além dele trazer esse sentido semântico, ele traz também essa questão do trabalho com a solidariedade fonética, eu acho que talvez em Gotlocia esse seja um retrato, um exemplo da maneira como ele meio que recupera isso, por exemplo, de uma maneira mais clara, fazendo esse diálogo com as maneiras como ele trata o material ao longo da trajetória. Então, nesse sentido de Gotlocia, eu acho que talvez ele vá por esse caminho, talvez seja uma discussão e que a gente pode continuar depois também. Eu tenho mais uma pergunta para o Lucas, mas ela tem muito a ver com o que o professor Felipe está perguntando, então talvez eu vou fazer essa pergunta depois se der tempo. Está ótimo, eu vou colocar então a pergunta aqui, bom, aproveitar então que a gente está nisso, aí depois eu faço uma que está endereçada para o Quino, do Tales. Então, vamos lá, então tem o Felipe que perguntou, Lucas, se você prevê extrair algum método híbrido entre Lahrman e a música eletroacústica, você pretende explicar isso em suas composições? Quino, você acha que complementa ou você deixa para falar depois? O que eu queria complementar é que observa-se nas falas do Lahrman que a tipologia dele não se aplica só para o processo composicional dele, ele faz análises anacrônicas também, ele aplica em peças que não foram compostas dessa forma, ele falando de Mahler, ele lê da mesma forma, como se ele estivesse lendo uma própria peça, pensando tipologicamente. Pergunta se você prevê extrair um método para analisar peças fora do período contemporâneo, fora do pós-guerra, anterior ao pós-guerra, com uma leitura tipológica. Olha, anterior, talvez, a essa temporalidade do pós-guerra, eu acredito que não seja necessariamente o objetivo do meu pessoal, da minha pesquisa. Em relação à proposta para a pergunta do Felipe, eu acho que sim, inclusive concordo que eu acho que a maneira como o Lahrman ele coloca esse pensamento das tipologias, e todo o pensamento que ele elabora a partir das condições dos materiais, eu acho que assim, é totalmente aplicável, inclusive análises que são anteriores ao período, ao tempo dele, assim, porque, enfim, está lidando com coisas, relações muito concretas, com desdobramentos muito concretos do material sonoro. Então, eu acredito que, de certa maneira, em relação à pergunta do Felipe, sim, um dos objetivos do trabalho acaba sendo esse, é entender de que maneira que esse próprio comportamento que ele propõe, que ele está propondo nos escritos dele, podem ser pensados através de um ambiente eletroacústico. Inclusive, a gente estava conversando isso a respeito de como que o próprio Lahrman, ele tem esse pensamento muito voltado para a escuta, né, até mais do que a preocupação dele, muitas vezes, parece ser menos a desenvolver um, enfim, um acabouço, necessariamente, mas mais de pensar em como que a escuta se realiza, né, e, enfim, o desdobramento dela acontece no tempo. Então, respondendo à pergunta do Felipe, sim, acho que o objetivo vem sendo esse, criar algum, tentar criar alguma conexão, por mais que o Lahrman esteja distante desse universo da música eletroacústica, né, que ele compôs uma obra, se não me engano, a cenário, acho que em 65, mais ou menos ali, próximo do que ele estava desenvolvendo das tipologias, que é o semelhante 66, né, então, eu acredito que, assim, muito dessas elaborações que ele faz nas tipologias já é pensando essa relação própria com a escuta, né, e aí, acho que independe se é da música de câmara instrumental, ou se é da música eletroacústica em si, ou se, talvez, de repente, seja de mala, só que eu acho que são categorias que são muito interessantes para analisar, acho que independente do repertório, assim, e no caso da música eletroacústica, acho que ainda mais nesse sentido, por ser justamente direcionado para essa, para esse âmbito da escuta, né, de entender a questão da relação tímbrica entre os materiais, de entender essa dinâmica que acontece dentro desse âmbito da escuta. Então, acho que é basicamente isso. Legal, legal, Lucas, legal, Kino. Bom, tenho aqui uma pergunta para o Kino, que é, além desses casos que a forma emerge na combinação do material, tem alguma obra que faça o caminho inverso, que a combinação da forma influencia a emergência do material? Bem, tem a resposta curta e a resposta longa. A curta é talvez 99% delas, né? Sempre existe uma dialética, nunca existe uma imposição completa do todo nas partes, né? O todo nem consegue se tornar visível, sensível, sem partes que o contemplam, né? Então, existe uma necessidade aí, no sentido de... O caso do Feldman é muito interessante, porque ele precisa de um todo cristalizado que dê conta de focalizar as partes, né? De pôr em foco o que constitui esse todo, né? Seria esse o paradoxo dele, mas, por exemplo, uma peça que concebe primeiramente uma projeção harmônica ou uma projeção rítmica e depois pensa qual instrumento vai tocar aquilo, claramente, você precisa de materiais que o fator, que a dimensão frequência seja clara o suficiente e que o instrumento que vai tocar, por exemplo, consiga executar seus ritmos ou, por exemplo, que o material consegue deixar transparente o seu ataque. Então, eu diria que a maior parte é dessa forma, né? A relação macro indo do macro para o micro, como você colocou aí, se o micro não é ideal, o macro mesmo não chega no seu porquê, né? Eu vou pedir que alguém me corrija se eu estiver enganado, mas se não me engano é a segunda sonata para piano dubolês que é de caráter betoviano, mas o material é tão tão denso que não se aprende um pouco essa proposta da sonata que é firmar material para ouvir a sua elaboração para ouvir a sua síntese, né? Então, eu diria que do macro para micro existem muitas e não deixa de ser um exercício interessante você, digamos assim, ter uma uma destreza, uma inventividade no nível da abstração e ela te leva ao desafio de encontrar no mundo real o que contempla essa abstração é um trabalho interessante mas o contrário seria a materialidade do mundo é aquilo que te inova o contato com o material que resiste se enquadrar em moldes pré-formados encontrar um molde para esse material, né? essas duas inversões são muito fortes talvez o serialismo parte do macro para o micro pensando o macro a abstração a projeção e não exatamente a matéria sonora mas só de se dar esse desafio de priorizar tanto a abstração você vê cria toda uma nova linguagem gestual toda uma nova forma de tocar um instrumento né? Então, acho que tem mérito nos dois não que você tenha falado que não tem mas mas eu acho que é uma dialética é difícil separar mas sim, sim acho que a emergência do material a partir do macro contempla uma grande parte da música escrita né? ou de um do método da música escrita que não quero enfatizar muito isso mas que me parece ser priorizar a escrita priorizar a capacidade de abstração do composto todo bacana é e lembrando também que a grande questão é esse início né? da aplicação de uma visão sistêmica no campo das artes que é uma coisa que toma corpo ali a partir do décimo 50 e aí obviamente vão ter perspectivas diversas aí a partir disso muito bacana é deixa eu ver se não tem mais nenhuma questão é eu queria até colocar uma questão aqui pro Rafael que eu achei muito bacana bom esse looping entre instrumento e eletrônica assim né? do ponto de vista operacional né? que a eletrônica modula o modo da performance a performance muda a eletrônica e tal é uma coisa que me interessa demais assim e bom eu tenho trabalhado com outros repertórios mas eu queria te perguntar se você chegou a ou tem intenção enfim em levar esse debate para fora da música mista de concerto assim desse repertório que você apontou enfim se sim e se já chegou a pensar nisso em quais campos assim etc por enquanto minha pesquisa é focada especificamente nesse repertório e tentando entender a relação entre os meios materiais institucionais que 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 levam a possibilidades musicais então essa combinação específica entre você ter que escrever alguma coisa para um instrumentista que tem uma tradição de interpretação etc e como esses processos eletrônicos eles dialogam com essa configuração específica né então o meu foco mesmo tem sido nesse tipo de 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 prática nessa configuração bastante particular mas eu acho que 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 é essa relação entre esses dispositivos mais que ela seja diferente de outras práticas musicais de arte sonora ou instalações audiovisuais ou enfim outras outras formas de interação entre música instrumental e e tecnologia também se beneficiam desse 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 tipo de análise né que leva em conta os meios em que a que a música é criada a música enquanto fenômeno de transmissão e a análise da musical mesmo né análise do material então por mais que a minha pesquisa seja focada nesse repertório específico eu acho que as ideias por trás por trás dela assim de como entender o repertório podem ser aplicadas de uma forma mais ampla muito bom muito bacana eu vou ver com cuidado depois os papers lembrem de enviar também lá pra música old né a gente tem outro deadline pra full papers né que a pesquisa de vocês três é muito bacana assim eu vejo que principalmente o Lucas e o Kino né vocês estão indo por caminhos diferentes mas não vai demorar muito vocês vão se encontrar ali no mesmo lugar então mantenha o contato aí que vai ser muito legal gente eu gostaria de agradecer então a presença de vocês três presença do pessoal ali que está acompanhando online lembrar que agora à tarde às duas horas a gente vai ter uma mesa com sobre a música eletroacústica né mediada pelo professor Rodolfo Coelho de Souza e com a presença do Rodolfo Caezer João Pedro Oliveira Edson Zampronha então pelo menos aqui para nós quatro aqui e o Felipe que está ali no backstage é um prato cheio ali né vai ser e bom todo mundo que está participando do Sim também acredito que é imperdível essa mesa bom então a gente fica por aqui tá muito obrigado a todos um grande abraço e até daqui a pouco valeu valeu gente obrigado viu prazer aí valeu galera prazerzão valeu pessoal tchau tchau tchau